Senhor Presidente, membros da mesa, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente aqui quero saudar o meu primo Madi pela presença, muito obrigado por estar aqui com a gente. Quero cumprimentar todos aqueles que nos acompanham através do Facebook e também nos ouvem através da Dinâmica FM o nosso muito boa noite. Quero iniciar a minha fala de hoje dando as boas-vindas à vereadora Rose pelo regresso à nossa casa. Quero parabenizar o vereador Xandão pelo trabalho feito em Ibiporanga, o quão nós que acompanhamos ele no dia a dia sabemos o quão ele luta pelo bairro dele e isso é de muita importância e Ibiporanga realmente está ficando muito bonita, está muito bem tratada e isso realmente é motivo de orgulho para todos nós. Quero falar também dos assuntos que todos os pares aqui falaram essa noite e quero começar com relação a água. Como disse o Gilberto, o trabalho foi feito, o que cabe a nós vereadores nós fizemos, nós fomos atrás, nós abrimos uma CPI, nós indicamos aonde estão os erros, os defeitos e propomos soluções. Só que infelizmente aquele que nos ouve nós não temos a caneta na mão, nós não podemos fazer nada, nós sabemos que foi comprado uma caixa d'água, eu estava na licitação, mas por que que até agora não instalou? O prazo já venceu, aí vão falar que não instalou por causa dos estudos do solo, para perfuração da caixa d'água e enquanto isso a população continua passando sede, continua não tendo água, não tem água para tomar banho. Aí o vereador Levinha pega o microfone e fala, vamos nos unir, vamos ao prefeito. E aí eu pergunto ao senhor, quantas vezes nós fomos lá? Quinta-feira nós fomos lá, não fomos? E população que nos ouve, que nos vê, nós cobramos, e estamos cobrando, não só falamos, nós cobramos, e infelizmente ainda não fomos atendidos. Mas o que cabe a nós, nós vamos continuar cobrando o senhor prefeito, e como disse o presidente dessa casa, agora com a força-tarefa no Ministério Público, quem sabe nós possamos ter alguma novidade? Porque não está difícil não, senhor presidente. As soluções estão na mesa, estão escritas, tanto no Ministério Público quanto no senhor prefeito. Falta apenas vontade nesse sentido. E esperamos que com essa implantação dessa caixa d'água e mais algumas atitudes que possam vir, nós possamos solucionar os problemas da água no nosso município. Porque não dá mais pedir para pessoas irem com tanque no trator para o filho poder tomar banho. Não dá mais. Não dá mais para o celular no final de semana. E população que nos ouve, nos ajude a cobrar. Porque realmente tudo o que essa casa poderia ter feito, ela fez. E assim nós vamos continuar. Quero falar um pouco também de segurança pública. Que é um assunto que eu e o Tenente Osmar, é uma briga que nós compramos aqui junto com a sociedade, junto ao Conseg, junto à CIT, e que é realmente outra briga que está difícil. Está muito difícil. Hoje eu e o presidente da Associação Comercial Miller, nós fomos ao gabinete do senhor prefeito e cobramos, porque a atividade delegada, o tempo já passou, e as câmeras, o tempo está passando. O senhor prefeito disse que está em vias de comprar uma câmera para fazer um teste, uma câmera de aproximadamente R$ 4 mil, na qual o intuito dele é colocar uma câmera em cada das 22 entradas e saídas do nosso município. Só espero que essa câmera não fique na promessa. Que essas câmeras realmente saiam do papel. E hoje, mais uma vez, ele nos prometeu que até o final do ano, pelo menos essa de teste sairá. Resta novamente o quê? Nós cobrarmos. E com relação à atividade delegada, a briga está difícil, Tenente. O senhor prefeito veio nos propor outras possibilidades e nós cobramos apenas urgência. Que se não for atividade delegada, que venha qualquer outra coisa, que venha a inibir. E a Associação Comercial, inclusive, aceita uma parceria com a Prefeitura. Mas o que a gente não pode é ficar pagando o pato sozinho. Isso não pode. Você acha que é legal para nós da Associação Comercial irmos de comerciante em comerciante, mendigar R$ 100, R$ 200, para que as nossas lojas tenham tranquilidade à noite? A sensação é horrível. É constrangedor bater de porta em porta e pedir. E está vendo como é simples, Tenente. Porque desde o dia, o assalto foi no dia 13, o último assalto no comércio. Dia 14 nós começamos a colocar policiais apaisando à noite para fazer a ronda na rua do nosso comércio. O que aconteceu? Não tivemos mais nem um assalto. Nenhum. Custa pouco. Muito pouco. O senhor prefeito realmente tem que colocar a mão na consciência e agir, porque é o pouco que vai fazer a diferença. Então eu espero, senhor prefeito, você que nos ouve, que este pouco seja feito até o final do ano. Em nome de todos os comerciantes e em nome da população do nosso município. E para encerrar esse final de semana, eu estive com o prefeito de Cosmorama e fui conhecer a área de lazer de Cosmorama. O que um pouco pode fazer no município? O que a vontade daquele prefeito, o amor daquele prefeito era pleno domingo, ele estava andando e acompanhando tudo aquilo que fez. Um lago, cinco pedalinhos, oito quiosques, todos reservados, consumindo, pessoal acampando lá no feriado, com quadra, com quadra de areia, com tobogã para as crianças. E nós aqui? Uma represa limpa, cheia de peixe, o prefeito soltou lá dez mil peixes. Novamente, com um pouco, nós podemos fazer muito. Está aí a represa do Covise? Está aí o espelho d'água? Está aí o parque ecológico? Realmente, com um pouco, nós podemos fazer. Fica aqui, senhor prefeito, mais uma vez um apelo. Nós temos aí o Samuel que faz um trabalho excepcional no Covise. Por que não fazer uma parceria com o menino? Por que não incrementar aquela represa? Ou investir no espelho d'água na Avenida Diego Carmona? Senhor prefeito, falta pouco. E nós pedimos que esse pouco seja feito. Porque com este pouco, nós podemos transformar o nosso município. Nós já começamos, os pares estão sendo pintados. Começa a chegar mais remédio no nosso município. A nossa educação está boa. Digna de estar entre as 20 melhores do Estado. Falta água. Falta segurança. E falta entretenimento para a nossa população. Por favor, senhor prefeito, nos ajude a te ajudar. Muito boa noite.